Dicas do WVCT, um deck normal de cartas vermelhas. Eis o que eu vou fazer. Vou fazer assim. Quando você quiser, diga para. Para. Mas não vai ficar com essa carta não, vai ficar com essa. Porque essa é muito fácil de você ver. E fica aí com essa carta. Decorou? Sim. E vou pôr ela no fundo do baralho. Assim. Agora com um snap de dedos. Todo o baralho é a sua carta. Aí vamos ver. Aí está. Ai meu Deus galera, como é que é possível? E eis agora. Eu vou explicar para vocês esse truque. Eu já o fiz de uma maneira diferente de uma mágica anterior. Depois vai ver. O que você precisa é de um baralho especial. Em que. Mitade das cartas são dois de espadas. E o que é que acontece com dois de espadas? Ele é mais pequeno. Que uma carta normal. Você tende o intercalhar assim. Dois de espadas e outra carta. Que é quando você puxa de uma maneira. Mostra todas as cartas maiores. Quando puxa ao contrário. Só vai ver o dois de espadas. Pronto. E é isso galera. Fica bem. Ok. Música.